Vamos falar de oportunidade, a ETEC de Rio Preto oferece cursos de graça para você, para a população, em vulnerabilidade social. Essas inscrições, elas são feitas pela internet, super fácil. A nossa repórter Thaís Gomes vai trazer agora todas essas informações. Vai lá, Thaís. São 80 vagas totalmente gratuitas. Essa é uma parceria entre o Balcão de Empregos, da Secretaria do Trabalho e também a ETEC, aqui de São José do Rio Preto. Quem vai trazer detalhes para a gente é o Rodrigo, que é diretor da ETEC. Rodrigo, como vai funcionar esses dois cursos tão importantes e que rapidamente as pessoas já podem começar a trabalhar? E quais cursos também? Nós vamos oferecer dois cursos de jardinagem e de pintura em parede. Cada um deles vai ter duração de 12 dias, com aulas de segunda a sexta-feira e com 80 horas aproximadamente de duração. Quem pode se inscrever para participar do curso, fazer o curso e onde se inscrever? Thaís, esses cursos são vocacionados para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, aquelas pessoas que estão procurando uma colocação no mundo do trabalho ou que estão querendo mudar de profissão e que precisam de uma formação rápida. Lembrando que esses cursos são totalmente gratuitos e as inscrições são feitas pelo site do Balcão de Empregos. Excelente. Rodrigo, obrigada pela sua participação. Rodrigo, bem destacou esses dois cursos. As inscrições são feitas pelo site, que você acompanha aqui embaixo, e vai até o dia 25 de agosto. Então, rapidinho, se inscreva, participe e, claro, garanta uma recolocação no mercado de trabalho, como bem destacou. Rodrigo, é uma grande oportunidade e, no futuro, mais e mais cursos totalmente gratuitos para a população da cidade. De São José do Rio Preto, Thaís Gomes. Venha trazer, Thaís Gomes, mais essas informações quando aparecer, tá bom?